Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que juro na minha cara que a gente não, não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que juro na minha cara que a gente não, não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que juro na minha cheirosa Que juro na minha cara que a gente não, não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que juro na minha cara que a gente não, não tem mais volta Que juro na minha cara que a gente não, não tem mais volta Que juro na minha cara que a gente não, não tem mais volta